A todos que acompanham o teu site, Polidoro Júnior, e todas as mídias sociais também, prazer poder estar fazendo esse vídeo aqui, falando um pouquinho da expectativa nossa para esse confronto. Para quem não me conhece, sou o William Campos, técnico do Futebol Clube Santa Cruz. Vamos ter um confronto aí, tenho certeza, muito difícil na quarta-feira contra o Joinville, pela Copa do Brasil. A equipe do Joinville, por tudo que vem vivendo recentemente, vem de dois títulos e pela qualidade do elenco, do seu treinador, por toda a estrutura, é a favorita para o confronto. A gente precisa fazer um jogo de excelência, fazer um grande jogo. O futebol nos permite sonhar, a gente tem visto, principalmente também nessas competições de Copa do Brasil, de mata, né? E nem sempre a maior estrutura vence, nem sempre o melhor time acaba passando de fase, né? E a gente se apega a isso, né? Claro que trabalhando muito, né? Como a gente vem fazendo. A gente vem de um título importante também, pelo clube, né? Pela Copa RS, o ano passado, que nos deu essa vaga na Copa do Brasil. Então, também o clube vive um momento muito bom, um momento que vem se reerguendo também, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega. E trabalhamos muito para esse confronto, para fazer um grande jogo. E a gente, se formos merecedores, no fim, poder seguir adiante na competição, que seria de fundamental importância para tudo que o clube vem trabalhando e planejando o restante da temporada. Obrigado, um grande abraço a todos aí e fique com Deus!